Deixa eu aproveitar e falar com vocês aqui, gente. Olha, a correria continua aqui, viu? A gente tá no processo ali de ajeitar o quarto, mas eu não sei se eu falei pra vocês que a minha geladeira tinha queimado, a geladeira tinha ido pro brejo. Não é que tinha queimado, né? Ela, na verdade, tinha parado de gelar. Acho que o meu rapaz aqui, ele tá mexendo nela. E a geladeira é muito boa, gente. Eu acho que muita gente... Foi um sonho pra gente ter ela, né? E muita gente vê se desfaz, né? Desgosta, quer comprar logo outra. E às vezes tem jeito, né? Muitas vezes tem jeito, né? Já tá ajeitando ela ali. A bicha ainda é inoxo, do que eu achei louco que eu queria. E aí, a gente tá resolvendo o que que era, né? Era um vazamento aí, que foi difícil de achar. Afinal das contas, o cabelo é desenrolado, tá dando jeito dele aqui. E agora a bebejona vai, se Deus quiser, voltar a gelar. Vocês veram, ele ainda tá inteira. Tá inteira ainda. Hoje eu não penso muito mais em comprar inoxo, não. Inoxo é só beleza mesmo. Mas é mais jogo em envelopar. Porque é bichinho de ferrujo. Eu achava que nem ferrujava. Elas ainda parecem esses bichinhos aqui, ó. É inoxo, é aço. É, é aço, né? Pois não é? Só enganação. Aí eu não compro mais. Aí pra acabar de lascar, eu comprei outra. Vou mandar mais caro ainda. Aí achei, ela viu outra que é inoxo, que é a bichinha de sete mil pau. Falei, mas que ela tá roubando, não. Tamo roubando, não. Guarde, guarde. Você já tem duas geladeiras. Pra que você ia ter mais rico, né? Vai vender? E se for comprar, vai comprar da branca. Depois envelope. Aí ela tá aqui, gente. Ele tá ajeitando ela. Sabia nem como é aquele processo aqui. Tá vendo? Sabia nem isso que saia. Mas a gente vai vendo e aprendendo, né? Mas até se quiser, ela vai tá gelando de novo aí. E a gente vai voltar a reutilizar ela, né? Porque foi, não foi barata não, viu? Outra coisa que também deu problema, não foi a minha máquina. Mas a minha máquina, o rapaz já vinha aqui olhar. Minha máquina também tava um tempo parada, a gente sem usar ela. E agora ela não quer mais se enfundar. Aí eu falei com ele, ele vai vir aqui e dizer o que é, né? Outro dinheiro gastado. Mas é assim mesmo. A gente vai gastando daqui, gasta de lá. Tem uma época que parece que a gente para de gastar, mas tem uma época que vem dobrado, né? Mas é assim mesmo, gente. Eu quero agradecer a Deus mesmo e ir pra cima, né? E é assim que eu vou ocupando a minha mente, né? Que eu tava meio perturbado. E é só assim eu me animo pra trabalhar pra poder pagar o prejuízo. E eu acredito que não vai quebrar mais nem tão cedo, né? A geladeira também demorou muito pra quebrar. Até pra não tá cheio louco. Quanto tempo faz que a gente tem ela? A gente passa poucas de bojadas nessa geladeira, né? Morar no Barroso ainda. Aí do Barroso foi pro duplex. Não mandou. Do duplex aí pra cá. Aí daqui não saiu mais. Mas é isso aí. Também falta muita energia aqui, né? Aí também pode ser que facilite. Mas no caso dela aí foi o furo que fez com que o gás fosse embora. Mas a bichinha ainda tá boazinha. É só ter cuidado, né? Manter, limpar. Enfim, aí a bicha dura muito mais. E é isso aí, né, gente? Essa dica, né? Que vocês tem que fazer. Também tem que ter cuidado com as cores de vocês, né? Não é porque quebrou que é que vai se desfazer não. Que ninguém tá nem rico, né? Depois eu volto pra atualizar mais vocês aí. Tchau. Tchau.